Foi debaixo da presidência de Rodrigo Maia que aconteceu todas as modificações nas 10 medidas que eles fizeram das 10 medidas contra a corrupção, 10 medidas a favor da corrupção. Se vocês ficarem fazendo grita, grita, sem saber o que está acontecendo, o tempo todo, achando que é uma teoria da conspiração, nossa agora é velha política e tal, como é que vai ser quando chegariam as reformas? É dito em se quiser, o Maia só está preocupado mesmo com a reeleição e está vendendo a alma para o diabo, para governador, mal pagador, para caloteiro, para poder continuar comandando a Câmara dos Deputados. O que eu estou falando para vocês é a verdade. Eu ajo, ajo com vocês, com transparência. Muita gente fora Maia. Gente, nós temos que cavar um presidente novo da Câmara. Vai ter eleição. Então, Michel Temer não pode ser trollado por um moleque que resolveu achar que é o dono do Brasil chegando à presidência da Câmara dos Deputados. É isso, pessoal.